Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13 Ao descerem do monte os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo Elias já veio mas não o reconheceram ao contrário fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o filho do homem será maltratado por eles Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista Até hoje há pessoas que ficam entendendo a palavra da escritura sobre a vinda de Elias como uma reencarnação Como Deus nos fez como seres únicos e jogou a forma fora sabemos que Elias é Elias João Batista é João Batista Quando Jesus diz veio já Elias veio a sua missão veio a sua tarefa Tanto que ele diz olha Elias já veio Era a missão de João Batista de preparar o caminho Quando a gente gasta tempo discutindo e aí fica uma confusão danada em torno de ideia de reencarnação Quando nós somos mais simples mais abertos descobrimos que a missão era exatamente essa de preparar E o que o Senhor diz fizeram o que quiseram com Elias com a missão de Elias com João Batista Nós precisamos acolher como realidades atuais os convites que nos vêm da palavra de Deus Não como coisas antigas passadas mas como realidades provocantes para o nosso tempo sem perder tempo abrindo-nos imediatamente ao convite da conversão que nos vem do Senhor Lembremos-nos que já estamos terminando hoje a segunda semana do Advento O tempo passa de pressa Que ninguém desperdice as graças deste tempo do Advento antes que todos estejamos abertos porque de agora para frente a partir da segunda-feira começa este tempo privilegiado de preparação para o próprio dia de Natal é a palavra de vida eterna em o o o Legenda Adriana Zanotto